Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um patê de alho sem lactose, gente, que fica maravilhoso. Vocês fazem em casa, olha que delícia de patê, ó. Esse patêzinho de alho, gente, vocês fazem em casa, sem lactose. Olha que delícia, ó. A consistência dele, ó. Olha só. Olha isso. Tá vendo, ó? Gente, pensa numa delícia. O cheirinho de alho, ai, azeite, delicioso. Olha só o pãozinho, gente, ó. Aquele pãozinho de beterraba, dá uma olhada, olha que delícia, ó. Olha só, gente. Pô, gente, vamos pra nossa receita, então, do nosso patê. Patê de alho sem lactose, delicioso, fácil de fazer, rápido de fazer. Bom, gente, hoje eu já gravei o vídeo do pão de beterraba, né? Ó, já tá aí no canal, vocês viram? Olha que coisa linda que ficou os pãozinhos de beterraba. Olha a fofura. Gravei de manhã esse pão. Agora, à noite, eu vou congelar tudo ele. Ó, aí eu resolvi fazer o quê? Um patê de alho pra comer também com esse pãozinho. Eu congelo uma parte, né? E vou fazer um patêzinho de alho pra gente comer aqui esse pão. Zero lactose, tá? Então, o patê, gente, vai ser patê de alho, zero lactose. Vamos usar esse leite aqui, ó. Sem lactose, ó. Zero lactose. Tá? Eu vou usar esse leite. Sem lactose. Vou usar também quatro colheres de sopa de vinagre branco, vinagre de maçã. Gente, pode ser o vinagre de álcool? Pode ser o de álcool. Pode ser limão? Pode, mas eu gosto mais com vinagre de maçã, que rende mais. Eu vou deixar no vídeo, no final desse vídeo, um outro vídeo que eu faço o teste. Mas com outro leite, né? Mas eu faço com vinagre de maçã, o vinagre de álcool e o limão. Pra vocês verem a diferença, tá? Eu prefiro de maçã. Não pode ser tinto, tá? Tem que ser vinagre de maçã, não pode ser vinagre de vinho. O limão. E o vinagre de álcool também dá certo, mas rende menos. Ó. A gente vai levar isso aqui no fogo. Tem que ferver, gente. Não é esquentar, é ferver. Vai até ficar pequeno. Acho que eu vou ter que pôr em uma panela pra subir. Ah não, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Porque ele tem que subir, sabe, gente? Aí eu não deixo cair. Gente, eu vou colocar nessa panela aqui, tá? Porque se não, na hora que subir, tá bem cheio, é capaz de derramar todo o meu fogão. Essa aqui tá melhor. É mais espaço, tá vendo? Agora a gente vai deixar ferver. Na hora que ferver, aí eu vou mostrar pra vocês. Aí que eu vou colocar o vinagre, tá? Por enquanto ainda não. Tem que deixar ferver. A gente já tá começando a subir, tá vendo? Desliga. Tem que deixar subir o leite, hein? Ó, desliga. Agora tira a nata daqui, ó. Porque tem natinha, tá vendo? Essa espuminha. Tira. E vamos colocar o vinagre, ó. Quatro colheres de sopa de vinagre de maçã. Quatro colheres de sopa. Agora mexe. Vamos deixar descansar isso aqui, gente. Quinze minutos, hein? Pra depois a gente coar ele, tá? Ó. Aí vocês observam que ele já talhou, tá vendo? Ele talha na hora, gente. Ó. Tá vendo? Já tá talhado, ó. Olha isso. É na hora que vocês colocam. Ó, olha só. Viu? Como que ele talha? Aí você vai falar, eu posso fazer com o outro? Pode fazer com o outro. Eu vou deixar os outros vídeos desse que eu faço, gente. No final desse vídeo, tá? Que é com outro leite. Que é com outro leite de caixinha. Integral. Esse é o zero lactose, ó. Ó. Mexeu. Deixa descansar aqui. Quinze minutinhos pra depois a gente coar. Porque vai separar o soro da massa, tá? Gente, já passou quinze minutos. Eu vou levar ele ali no guardanapo e vou escorrer pra tirar o soro. Tá? O guardanapo bem limpinho, hein? Gente, ó. Eu já escorri, tá vendo? Olha como que fica, ó. Põe no guardanapo, espreme e tira todo o soro. Tá? Ó. Fica assim, ó. Aqui é o soro, tá vendo, ó. Esse soro aqui, gente, vocês não joguem fora. Esse soro vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer bolo e usar esse soro no lugar da água. Tá? Pode usar esse soro. Pode fazer o quê? Pão também. Vocês podem substituir a água por esse soro. Vocês podem fazer, bater fruta com um pouco desse soro e um pouco de água. Tá bom? Então, não joguem esse soro fora. Aproveita esse soro. Agora, vamos temperar o nosso patêzinho de alho. Eu vou pegar ali o azeite. Gente, sal, tempero, é tudo a gosto, tá? Eu vou usar uma colher de chá, de sal. É a gosto, hein? Vou usar. Aqui eu tenho três dentes de alho, picadinho, ó. Aí vocês vão falar assim, ah, mas eu não posso bater no liquidificador? Pode bater. Só que, o que que vai acontecer? Ele vai... Vai virar um requeijão. Tá? Mas eu não quero requeijão. Porque vai ficar fininho, né? Eu quero assim, eu quero uma pastinha. Mas vocês podem bater. Se vocês quiserem um requeijão sem lactose, é só vocês baterem isso aqui, ó. Bate isso aqui. Você separa um pouco do leite. Antes de coar, separa uma meia xícara e bate no liquidificador com essa pastinha aqui, ó. Vira um requeijão, tá? E um pouco de azeite também. Eu vou usar três colheres de sopa de azeite. Como eu não quero requeijão, eu quero uma pasta, né? Então, ó, já coloquei o sal, já coloquei o azeite. Vou colocar a salsinha. Vou colocar um pouco de pimenta também. Ó, eu coloquei um pouco de pimenta do reino. Mas, como eu falei, gente, tempero é a gosto. Só que ele não rende muito, tá vendo, ó? Uma caixinha, deu essa quantidade. Mas aqui em casa, pra gente, aqui tá ótimo. Eu não gosto de fazer muita coisa, fica sobrando também, sabe? Então, essa quantidade aqui tá ótima. Gente, é isso, ó. Esse é o nosso patê sem lactose. Patê de alho sem lactose. Aí, se vocês for fazer o requeijão, aí vocês vão colocar alho, né? Aí, é só o leite com sal e o azeite, tá? Gente, olha que delícia isso. Dá uma olhada nisso, olha só. Viu que fácil de fazer, gente? Pode fazer com qualquer leite que vocês quiserem. Esse eu usei sem lactose. Ó. Parece uma ricotinha, né? Agora, vamos passar num pãozinho? Gente, olha a fofura desse pãozinho aqui, ó. Já tá no canal, hein? Ó a cor dele, de beterraba. Ó. Então, eu vou passar um pouquinho. Olha que delícia isso. Dá uma olhada nisso. Se vocês achar que é muito alho, pode colocar menos, tá? Mas é que eu gosto de alho. Olha só, gente. Que delícia. Dá água na boca? Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso patê de alho sem lactose. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se você não foi inscrito no canal e chegou agora e gostou da receita, gente, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Bom, gente. Então, até a próxima. Muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje, né? O nosso patê sem lactose. Patê de alho. Delicioso. Obrigada. O nosso patê sem lactose.